Vamos falar um pouco a respeito agora de pecuária, isso porque houve uma retomada extremamente importante no mês de julho para os embarques brasileiros de carne bovina dos três tipos, in natura, miudezas e também industrializada. A alta frente, o volume exportado, o que acontecia há um ano, é de 24%, enquanto que a receita subiu e subiu muito. É o que nós vamos destacar agora na Agricultura BR. Essa retomada começou em julho e as primeiras semanas do mês de agosto, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, tem apresentado altas relevantes. Vamos ver então como é que vem as exportações brasileiras de carne bovina, o que aconteceu nesse último mês, mês de julho. Você vê aqui um total de 159 mil e quatro toneladas, uma alta de 24% frente àquilo que aconteceu no ano passado na mesma data, 127.787 toneladas. Os preços também melhoraram de forma significativa. A receita cambial, que no mesmo mês de 2017 atingiu 533 milhões e 500 mil dólares, subiu 58% para 840 milhões de dólares. Os números vão se apresentando extremamente positivos neste momento para os embarques brasileiros de carne bovina.